Fala galera, bem vindos ao canal CineMotos Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns vídeos aqui De motos consertados em Londres A parceira aí com o meu amigo mecânico, Kenny Ele é brasileiro e está morando em Londres, consertando motos Lá tem algumas máquinas diferentes das daqui, beleza? Então acompanha aí um pouquinho do que eu vou mostrar pra vocês aí Pra estar aí aumentando o conhecimento da galera também no canal Mostrando algo diferente aí pra vocês Beleza? Fala meu amigo Cleudo Olha ali ó, fiz uma revisão nessa moto aqui A Z1000 Ela chegou sem funcionar Mas continua sem funcionar Tá dando centelha né A vela tá de fora pra fazer o teste Aqui vai o picape sensor Aí a gente chama de sensor de pulso né Aqui é picape sensor Eu vou aqui dentro nesse buraco Filmar ele aqui pra vocês Olha ele aí ó Tá estragado Fiz aquele teste da lampadazinha De LED Não dá nada Aí tem que ir Fez o pedido Quando chegar o outro a gente vai montar Depois eu vou fazer o vídeo e mandar pra você Ela funcionou Fiz aquele teste da lampadazinha Olha só o perigo aí A balança da Hayabusa quebrou Aqui vai o suporte do freio Vou te mostrar aqui Tá o freio aí Esse suporte quebrou Ele trocou a balança Imagina a moto dessa aqui na velocidade que ela pega Se freia Ela não dá freio nenhum traseiro Complicado hein Cansei de trocar essa balança também Porque É uma pesada demais Muito problema mexer nela Aí ó Hayabusa 1300 Bom dia meu amigo Bom serviço aí Bom dia meu amigo YBR com injeção no trono Esse motor aqui montaram ele Esqueceu com a trava do pistão Quando saiu Meu amigo Olha só essa moto Dezenove anos parada Tá no grau nos carburador dela aqui Mas deu canseira Sujo demais É aqui também tem muita embira Dezenove anos parada Meu irmão Cleudo Como é que tá aí Servo do Altíssimo Fazendo um servicinho aqui Queimou junto do cabeçote Cabeçote Cantinho ali ó Descomprei sozinho Ela tem a bomba d'água no cabeçote Chegar Nmax Yamaha Aí deve ter dela também Corpo de borboleta Esperar chegar junto amanhã Pra montar ela Não é um serviço tão comum aqui A gente quase não faz isso Mas... Tens em quando 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 E aí